Presidente, estão muitas as maldades desse projeto. Então não se justifica, ainda que seja direito se negar o debate democrático, não se justifica não debater parceladamente e votar os temas pela complexidade do projeto. Vou dar um exemplo. Eu chego com uma pessoa muito pobre, que anualmente se ganhasse menos de dois salários mínimos, tinha direito a um salário mínimo de PIS-PASEP, eu chego e digo, ô desgraçada, nós vamos tirar o teu direito de ganhar um salário mínimo se tu ganhares R$ 1.364,44. Pede para ganhar menos que isso, ou perderás o direito a um salário mínimo. É isso que está sendo aprovado aqui. É tirando o direito do pobre a um salário mínimo, deputados latifundiários, milionários, que gastam numa noite R$ 20 mil. São revolucionários. São revolucionários.